A mudança é necessária para viver uma vida melhor, construir um negócio melhor ou ter mais sucesso. Mas muitas pessoas tentam fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. Essa é a diferença exata como Einstein a descreveu. Embora o cérebro tenha uma mudança como um nível primeiro, não precisa ser nada assustador. Como Sócrates disse, o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia, não em lutar contra o velho, mas construir um novo. Se você deseja realmente mudar sua vida, comece esses 5 hábitos ou rituais para ver sua vida realmente decolar para novos patamares. Primeiro, construir conteúdo inspirador. É quase impossível criar uma vida extraordinária com notícias negativas, pessoas tóxicas e reality shows inúteis. Em vez disso, comece a construir conteúdo inspirador diariamente. Você pode fazer isso com podcast, youtube, contas inspiradoras do instagram e muito mais. Bombardeie seu subconsciente com uma repetição constante de positividade e você começará a religar seu cérebro. Você se programará para ver o lado bom das pessoas, manter-se positivo e encontrar mais motivação regularmente. Segundo, seja grato o tempo todo. Diários de gratidão são ótimos, mas se você desejar atrair mais sucesso e riqueza na vida, fique grato 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você pode simplesmente estar de bom humor se as coisas estão rindo do seu jeito. Em vez disso, você deve se concentrar na gratidão a cada momento, o máximo que puder. Assim que você acordar, seja grato por ter acordado. De acordo com o dado da Ecology, 151.600 pessoas não acordam todos os dias. Portanto, durante o dia, seja grato pelas pequenas coisas da vida. O clima, sua casa, seu cônjuge, seu animal de estimação e muito mais. Com o conteúdo inspirador em base regular, a gratidão o preencherá e lhe dará mais energia e motivação. Além disso, se você é grato pelas pequenas coisas, espere até o final atingir seus maiores sonhos e objetivos. Imagine a quantidade de gratidão que você terá então. Terceiro, faça exercícios e durma regularmente. Seu autocuidado é mais vital do que você provavelmente imagina. Se sua vida não tem uma rotina de autocuidado, será difícil ser realmente bem sucedido e realizado. Lembre-se de que você precisa passar o resto da vida consigo mesmo para ter certeza de que estar feliz e com saúde. Certifique-se de fazer exercícios regularmente, comer alimentos nutritivos e dormir o suficiente todos os dias. Quarto, faça yoga ou meditação. A meditação tem uma grande quantidade infinita de benefícios, incluindo diminuir o estresse, aumentar a produtividade e diminuir a ansiedade e muito mais. Yoga tem benefícios semelhantes, incluindo maior flexibilidade e bem-estar geral. Use-os junto com exercícios regulares para complementar a rotina de autocuidado e mostrar-se com o melhor do mundo. Quinto, abandone os relacionamentos errados. A última coisa que você pode fazer para mudar a sua vida imediatamente é cercar-se de pessoas certas. Você é as cinco pessoas com quem você passa mais tempo porque elas afetam seu humor, objetivos, motivação e níveis de ambição. Se sua vida está indo bem ou apenas na média e você quer mais, mais procure mudar seu círculo íntimo. As pessoas estão drenando sua energia ou lhe dando mais. Lembre-se, se você quer que a vida mude, você tem que mudar. É a única maneira que vai acontecer, mas eu sei que você pode fazer isso. Pare de se contentar com menos e use esses cinco truques mais fáceis para tornar este o melhor ano da sua vida. A vida é a melhor das dádivas. Viver é um privilégio e cada novo dia é um presente que devemos descobrir com alegria. Viva intensamente, aproveite e desfrute de cada segundo de todos os dias que você for presenteado. Sorria perante as adversidades e chore de alegria perante a maravilhosa realização que é estar vivo mais um dia. Precisamos aprender a conhecer o mundo da emoção para cultivar a felicidade. O mundo evolui com uma velocidade espantosa. A cada dez anos o conhecimento multiplica-se, derrubando mitos. Antigas verdades científicas perdem crédito e são abandonadas. Novas ideias substituem anteriores. Tudo está tão veloz. Será que a emoção pode caminhar a mesma velocidade? Não. A felicidade é amiga do tempo. É preciso treinar a emoção para ser feliz. ... Amém.